Rio, a jornada do cadeirante Jonas dos Reis Lima, de 68 anos, no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, zona oeste do Rio, acompanhada desde a última quinta-feira pelo Extra, chegou a um triste fim. O idoso aguardou durante cinco horas por exames em um banco de concreto, em frente à emergência da unidade, e, no domingo, morreu, após ter seu estado agravado em função de um acidente vascular cerebral AVC sofrido na última sexta-feira. Leia mais fornecedores de insumos denunciam dívidas de até 8,5 milhões de reais da Fundação Municipal de Saúde. Estou desnorteada. Acabei de receber a notícia do hospital. Estou indo pra lá, me reunir com a família, disse Larissa Abreu, neta de Jonas, muito emocionada. O cadeirante morreu após sofrer uma infecção generalizada, de acordo com o atestado de óbito entregue à família. Jonas não respondia mais a nenhum estímulo, respirava com a ajuda de um balão de oxigênio e já apresentava sinais vitais fracos. Luta durou três dias na quinta-feira. Amparado pela companheira, Jonas mostrava não aguentar mais ficar na cadeira de ferro, única acomodação oferecida pelo Pedro II, sendo o banco de concreto a possibilidade encontrada pela família para o idoso se deitar. A marca chegou por volta das 23h30, quando o médico recebeu o resultado dos exames e o internou na sala vermelha, mas não em um leito, que só foi oferecido na manhã deste domingo. Meu pai está esperando o resultado dos exames desde as 17h. A urina está leitosa, branca. Ele é deficiente físico, cadeirante, está gemendo de dor, não consegue ficar sentado. Eu pedi uma marca para ele e disseram que não podia andar. Tinha que esperar o maqueiro, que nunca aparece. O lugar que consegui deitá-lo foi neste banco de concreto e avisei aos funcionários que faria isso. Ninguém tomou providências. Se tiver que morrer, morra aqui. Meu pai está sendo tratado como um animal. Aliás, nenhum animal é tratado dessa forma. As pessoas estão sem humanidade, sem compaixão. Eu estou muito revoltada. É muito triste. Ele é ser humano, disse Lilian Jani Libania Pereira, de 55 anos, na ocasião, chorando ponto em nota. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro Cremer já afirmou que a comissão de fiscalização vai, em breve, fazer uma visita ao hospital. Eles fizeram uma averiguação em janeiro, constatando que a sala amarela, por exemplo, onde cabem 22 pacientes, abrigava 68 pessoas, o que corresponde a 323% da capacidade. Com base nas informações recebidas, o Conselho avalia a situação do hospital como muito grave, assim como praticamente todas as emergências do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio ainda não se posicionou sobre o estado de saúde do idoso, nem sobre as reclamações feitas pela família de Jonas, que questionam o diagnóstico. Na sexta-feira de manhã, quando retornei, o médico falou que meu avô teve um AVC, mas não disse quando. Esse parecer foi dado sem nem ser feito uma tomografia, o que seria o mínimo para ser dado um diagnóstico decente, destaca a neta do idoso. O salário atrasado e falta de pessoal funcionários da Organização Social USPDM, responsável por administrar o Hospital Pedro II, estão com o salário de agosto atrasado e sem receber o auxílio-refeição ou até sete meses. Ponto segundo profissionais que não quiseram se identificar, o pagamento deste mês deveria ser quitado no último dia 7, mas não há previsão disso acontecer. Já o valor referente ao auxílio não tem sido pago para parte dos funcionários desde janeiro deste ano. Só os contratados mais recentes estão recebendo em dia. Com isso, as faltas são cada vez mais frequentes e acentuadas. Estamos trabalhando na boa vontade e no amor pela profissão. Mas há muitas pessoas que não estão vindo porque não têm dinheiro para a passagem. É uma vergonha. A gente fica revoltado com essa situação, dá vontade de desistir. Mas penso na minha família, e ficar desempregado é ainda pior. Quanto um funcionário ponto na manhã desta segunda-feira, a unidade contava com apenas 4 maqueiros para atender todo o hospital. Quando, segundo funcionários, o número ideal seria 10. Com isso, esses profissionais acabam tendo que trabalhar dobrado, para suprir a carência do hospital. Alguns plantões, como os da noite, chegam a ser piores, com apenas 2 ou 3 maqueiros. A clínica médica, por exemplo, tinha um técnico para cada 16 pacientes. Além disso, o necrotério da unidade está com superlotação de corpos, já que, segundo funcionários, faltam profissionais para fazer a liberação. Pessoas que trabalham em outros setores estão sendo chamadas para ajudar. São frequentes os episódios que mostram a ausência de profissionais e o grande número de faltas em função do atraso nos salários no Pedro II. Segundo, funcionários denunciam também a alimentação precária. As refeições variam entre arroz, feijão, farinha, salsicha e angu. Isso quando não falta alguma coisa. Suco não é servido mais, só água. Às vezes, gelada, quando tem, afirma um funcionário que trabalha em outras unidades de saúde do M.